E esse projeto aqui, hein? Esse aqui, você não vê todo dia. Pensa num carro diferente, é esse. Olha o motor desse carro, rapaziada. Olha o motor desse carro. Olha isso. Sensacional. Vamos ver se a gente acha o dono aí. O dono tá aqui? Bom dia. Bom dia, irmão. Você tá bom, filho? Qual é o seu nome? Vinícius. Vinícius? Vinícius, fala um pouquinho desse projeto pra nós aí. Cara, esse é um C4 2008. C4 Palace 2008 mecânico. É um projetinho diferenciado que o meu pai deu início. Aí passou pra mim e agora eu tô continuando. Legal. Tá com rodário 18, suspensão a ar. Motor original 2.016. Tamo aí montando aos poucos. Legal, hein? Olha, rapaziada. C4? C4 Palace. Difícil de ver esses carros montados, né, Vinícius? Muito. O máximo que você vê é nas 20 e baixo. E baixo. Isso. E esse monte de personalização aqui, foi você que fez? Seu pai? Daí foi meu pai que deu início, né? Aham. Fez o início. Aí eu peguei, como o projeto já tava meio andado, eu só fui fazendo alguns detalhes. Então eu fiz os detalhes em engraving aqui em alumínio. Sim. Fiz a tampa ali do coxinho. Aham. Coloquei as rodas que não tinha, fiz porta-mala. E esse vermelho aqui, ó? É pintura candy. Pintura candy? Isso. Pintura candy com flake, né? Se você ver, não sei se você vai mostrar na câmera. Certo. Só que ele tem um purpurinado bem... Tem uns amarelinhos, douradinhos, né? Isso. Ah, acho que dá pra ver sim, né? Aí, rapaziada, ó. Projeto diferente. Feito tudo pra andar baixo, né? É. Tudo pra andar baixo. Caixa de roda também foi retrabalhada? Não. Não? Não. Caixa de roda não tá original. Mas tá bem... Dá pra andar baixo. O carro em si, ele já é baixo, né? Aham. Já pega bastante. Legal. Esse daí pega mais ainda. Qual que é o insta do carro? Tá aqui, ó. Tapa-placa. C4 Pérola. Aí, rapaziada, ó. Então, quem quiser saber maiores detalhes, você que tem um C4 aí, ó. Chega aqui, ó. C4 Pérola. E o homem é brabo, ó. Olha o projeto do homem. Isso aqui é... Que arte que é essa aqui? Cara, aqui é a mesma base, né? Foi pintado primeiro de preto. Aí, depois, vem com o flake dourado e fez o trabalhinho de aerografia, né? É aerografia isso, hein? Aerografia. Ah, tá. Aerografia, os frisos são em folha de ouro com aerografia. Aí, rapaziada, olha os fritos que ele fez, ó. Diferente, né, não? O nome Pérola também foi feito à mão, recortado à mão. Ah, legal, hein? Cilindro do ar também é todo feito. Olha aí, rapaziada, olha o porta-mala do homem. Carra cheio de detalhe, né? Aqui tem o nome também. Ali dentro da caixa tem um espelho com o logo do Riders. Ah, é, olha lá. Olha aí, rapaziada, ó. Não sei se dá pra perceber, ó. Olha o logo do Riders lá. E a suspensão? Suspensão a ar de 10 milímetros. Aqui, rapaziada, ó. Olha o cilindrão aqui, ó. Fala aí, se você já viu um projeto desse. Então, segue lá, ó. Pra você ver mais detalhes. E não se esqueça de seguir Louco dos Carros em todas as redes sociais, ó. Deixa eu abrir um pouco a imagem aqui pra vocês terem uma ideia do projeto do homem, ó. Olha só. Diferente, né, não? É isso aí, Fih. Parabéns, hein? Belo projeto, hein? Valeu, depois marca lá pra gente seguir também o canal. Sim, beleza. Louco dos Carros em todas as redes sociais. Fechou, irmão? Fechou, Fih? Muito obrigado, vai. Valeu.